Mais um problema resolvido através do programa Piracicaba agora. Cadê o antes? Mariana, mostra o antes, Mariana. Olha o antes aí, ó. É mato. É mato pra chuchu reclamar. Olha lá, mato pra todo lado. Nossa, como é que chama? Para a imagem. Volta um pouquinho, Mariana. Dois dedinhos pra trás. Corta pra Mariana. Mariana, pega o microfone, Mariana. Tiago vai ligar aí. Mariana, responda rápido, Mariana. Ela arrumou o óculos. Quando a Mariana arruma o óculos, ela vai responder. Mariana, como é que chama esse brinquedo? Gangorra. É o quê? Uma gangorra. Uma gangorra. Você brincava de gangorra, Mariana? Brincava. Hã? Brincava. Não brinca mais por quê? Não tem tamanho mais. Não tem vontade mais de brincar de gangorra. Olha lá que belezinha. Nossa, adorava esse brinquedo. Eu só não brinco porque eu não caibo mais, porque senão eu brincava. Porque você... Caiba, caiba. Adoro. Adoro brincar. Gangorra, cada brinquedo legal, né? Brincava nos parquinhos. Pronto, gangorra. Agora vai voltar a ser usada pela criançada porque o problema foi resolvido. Põe no ar. Tarde, Neto. Beleza? Tudo bom? Tá o Gustavo? Aí, Neto. Depois da reclamação que eu fiz aí sobre a escola Moraes Barro, centro de Piracicaba, o mato passando do joelho da pessoa, alto demais. Hoje foi resolvido o problema, tá, Neto? Tá tudo em ordem. Fizeram a roçagem do terreno ali e a limpeza. Tá tudo ok. Obrigado, agradeço aí. Valeu, meu amigo. Tá aí, ó. Limpinho filmou pra nós. Reclamação feita por um morador. Problema resolvido pela prefeitura. Nossa escola Moraes Barros tá limpinho, 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 sem mato. É isso que a gente gosta, né? Parabéns. Problema resolvido, né, meu amigo? Ó, nós estamos aqui. O programa Piracicaba agora é isso. O programa Piracicaba agora ouve a população. Entendeu? Dá voz pra população. É o programa que tá há 13 anos, 14 agora, né? Tô indo pra 14 anos no ar, que dá voz pra população e dá com o maior carinho. Entendeu? Dá voz com o maior carinho porque a gente sabe que o maior interesse em mudar e melhorar a cidade é nosso, é da população. Por isso que a gente dá voz pra população. A população vai lá, aponta que precisa ser melhorado. O órgão responsável, a prefeitura, o governo do estado, vai lá e resolve. E é isso que a gente quer. Essa é a proposta do programa Piracicaba agora. Mais um Problema Resolvido. Põe o carimbo, Thiago. Vai!